E aí galera, aqui é o Bicinho, hoje eu vou apresentar para vocês um vídeo, um plugin que tinham me pedido há bastante tempo, só que eu não estava sabendo muito bem como mexer nele, mas agora eu aprendi, que é o Genmap. O que seria o Genmap? Ele vai fazer um mapa para o seu server de Minecraft para funcionar dentro do seu site, tipo você tem um server e tem um site para cadastro ou outras coisas do Minecraft do seu server, ele vai fazer certinho o mapinha onde está cada player, onde tem cada construção, ele funciona com plotting também, esse daqui é o bug dele, está vendo o Genmap, ele vai ficar desse jeito assim, está vendo ali, cabecinho, nome do player, a vida e tudo mais, comida, está vendo? É bem maneirinho, as mensagens quando mandar vai aparecer direto no site, deixa eu baixar um pouquinho aqui, ele tem 722 mil download, então é bem utilizado, a versão que eu estou gravando é 1.8 Alpha 2, que é essa daqui, deixa eu baixar um pouquinho, não, acho que é isso, ele não tem permissão nem nada, ele é bem simplesinho, eu vou colocar ele aqui na pasta plugins, vou colocar ele aqui, aí eu vou entrar aqui, está vendo o Genmap, eu vou aqui em Configuration, aí eu vou procurar por port, está vendo, port, que seria a porta dele, eu como eu uso no IP, a minha porta 25565 está aberta, se você já abriu o seu uso no IP, é bem mais fácil, quer ver? aqui ó, aqui ó, aqui ele está a porta, web server, traça o port, eu vou pôr a minha, 2556565, salvei, fechar aqui, voltar, e ligar o server, Login Você pode ver que está tudo certinho aqui De map, load, shaders Tudo funcionando aqui Vou animizar E entrar no server Aí o que eu vou fazer? Vou voltar aqui Vou voltar no site aqui Vou abrir uma aba aqui Local host 2.25565 Dá um enter Vocês podem ver aqui que ele carregou Carregou o mapa Olha o meu personagem aqui Só que você está vendo não tem nada Está tudo preto Aí você vai voltar no jogo Aí vai digitar Dim map full render Dá um enter Espera um pouquinho Ele vai começar a mapear essa parte aqui Para cair direto no site Aí agora está pronto Está vendo? Mapeou os dois Tudo certinho Agora eu volto no site E dou um zoom aqui Como que ele está carregando ainda Deixa eu dar um teletrizar aqui Pronto Agora vocês podem ver que ele atualizou Essa parte do mapa É o que eu estou Está vendo? Vou esticar um pouquinho para o lado aqui Vou dar uma mandada Você pode ver que meu alminho ali no site Vai mexer Olha lá Está vendo? Ele está se arrastando Está vendo que aqui na frente tem um quadrado Deixa eu ir um pouquinho para trás Opa Batei em uma árvore Um pouquinho para trás Um pouquinho para o lado Vou ficar longe Aquele quadradão ali é o que fiz Só para mostrar para vocês Como aparece no site Deixa eu ir para lá Meu amigo está mexendo ainda Está vendo? Olha para cá Acho que vai sair meu nome dali Olha lá Está vendo que é o quadradão cinza? Eu coloquei lá para mostrar para vocês Qualquer construção vai aparecer ele também Se eu digitar aqui para escrever Vai sair ele também Está vendo? Tudo que eu escrever vai sair no site Onde eu estou Tudo certinho Deixei um pouquinho longe Deixa eu ver o que mais Eu tenho que falar para vocês Espera aí Deixa eu subir essa parte aqui primeiro E ir para lá Eu acho que é isso, galera Ele é bem simples Para quem mexe em site É mais fácil, está ligado? Porque daí se você pegar e colocar Aqui eu estou em localhost Porque ele está no meu computador Entendeu? Mas para quem manja mesmo Esse é o plugin Só colocar na pasta plugins lá E vai ligar Ali do sistema de horário E dia e data Para onde que é Norte, Sul, Leste e Oeste No site também ali Vocês estão vendo Está vendo? Tem bastante server que tem de map Que funciona com o site também direto E fica bem maneirinho Colocar esse sistema aqui Se gostou do seu joinha Se favorita Não se esqueça de ver no canal Se você está inscrito E falou Tchau 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 Tchau